Ainda não se inscreveu para o maior evento de reparação automotiva do interior paulista, o TecnoAuto 2023? Então se liga nesse passo a passo. Acesse o link que o seu vendedor te enviou e garanta já a sua participação. Depois disso, você precisa se cadastrar começando pelo nome. Nesse passo, é muito importante você colocar o seu nome e o nome da oficina na qual trabalha. Isso vai validar a participação dos sorteios no dia do evento. Após isso, você vai completar o seu cadastro com o e-mail, telefone e o endereço. Depois de preencher todos os dados, é só completar clicando em Obter gratuitamente e pronto. Agora é só aguardar o dia 28 de outubro para participar da TecnoAuto 2023. e depois de preencher todos os dados, é só completar clicando em Obter gratuitamente e pronto. e depois de preencher todos os dados, é só completar clicando em Obter gratuitamente e pronto.